Bomba! Lula trai o STF e a lua de mel acabou, dizem os bastidores. Olha só o que a grande mídia veio falar essa manhã, que simplesmente depois daquela PEC aprovada no Senado, a lua de mel acabou. Você não está entendendo, eu vou tentar explicar a você a complexidade disso aqui, porque pensa comigo, quando a grande mídia, e não é somente uma grande mídia, são várias partes da grande mídia, dizendo que o STF diz que Lula traiu o STF, eu pergunto para você, se o Lula traiu, quem é que é traído? É alguém que está em colúio? É alguém que está junto? É alguém que está unido? É alguém que está no mesmo time? Se há uma traição, então nós vamos analisar, porque isso aqui é muito mais forte, porque se a gente lê as entrelinhas, a gente começa a ver muito mais, é muito mais perigoso do que aquilo que simplesmente você vê numa manchete. Vai ser nosso assunto principal de hoje sobre isso. E também vamos falar sobre o André Mendonça. O André Mendonça traiu o povo brasileiro mais uma vez? O André Mendonça tem culpa no cartório sobre essa questão do nosso patriota? Vamos falar um pouco sobre isso também. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. É momento da gente ganhar. É o momento de vencermos. É o momento de virar a volta. É o momento da gente conseguir alcançar vitórias. E precisamos estar juntos. Precisamos nos unir. A direita tem que se unir, juntar essas forças, para que a gente combata esse mal que tem no nosso Brasil. E eu tenho repetido a você que nós temos três anos. Cara, nós temos três anos para salvar o Brasil. É isso que nós temos. O relógio está contando. TikTok, TikTok. É três anos para salvar o nosso Brasil. Então seja bem-vindo, compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha e vamos direto ao assunto. Nós acordamos hoje com uma grande notícia de que a PEC havia passado. Falei para vocês no nosso vídeo de hoje, de seis da manhã, alguns pontos interessantes ali da PEC, para que vocês entendam. E aqui você vê essa matéria aqui. Por exemplo, ministro do STF vem traição, traição de Wagner e apoio à PEC e dão ultimato ao governo. Leia, olha isso, leia bastidor. Cara, aí isso aqui, porque quando você vê, você está bom. Então é o Estadão. O Estadão está começando a ter coerência. O Estadão começa a se levantar. Tá bom, estou entendendo. Mas aí que está, não é só o Estadão, por exemplo. Olha só o que a CNN também falou sobre isso. E aqui a gente vai fazer essa análise. Olha só isso aqui. Olha isso. É importante ainda a Thaís Arbex de que os ministros do Supremo estão vendo ali quase como um fim de lua de mel depois desses posicionamentos. Aliás, Juliana Lopes, ainda sobre esse assunto, dessas... Vamos tentar ler nas entrelinhas. Você vê a grande mídia dizendo abertamente que está quase o fim da lua de mel. Então, primeiramente, eles assumem que existe uma lua de mel. Eles assumem que existe um romantismo entre a Suprema Corte e o governo Lula. Então, eles confessam isso para a gente. Finalmente, eles confessam aquilo que eu e você já sabíamos, ó. Toda eleição foi uma eleição de lua de mel e lua de fel. Era lua de mel ao Lula e o ódio ao Bolsonaro. Nós vimos isso. É incontestável, é indiscutível. Mas, ver a mídia confessando isso, que eles também sabiam, mas estavam omitindo isso do povo brasileiro, é interessante. Então, você vê que eles estão falando sobre um assunto específico, mas eles estão soltando várias verdades sem querer. Sem querer, eles estão entregando ouro. Sem querer, eles estão falando coisas que a gente começa a ver. Ah, então havia lua de mel, então. Então, havia. A traição. Ah, então, peraí, peraí. Então, o Lula está traindo o STF? Então, havia um amor? Havia um relacionamento? Havia um trust? Né? Havia... Eles se ajudavam, não é? Porque, se você tem uma traição, é porque você só pode ser traído por alguém que você confia. Então, existia uma confiança, existia uma amizade, existia um coluio, existia algo para que haja uma traição. Então, quando eles falam de traição, então, não somente veja que Lula está traindo o STF, mas, se há uma traição, é porque havia um amor, né? Então, olha só. Olha só. Ministros, o Supremo, vem como traição do governo essa aprovação de PEC. Você aposta ou você visualiza que existe força para esse assunto? Vamos supor que a Turlira coloque para a votação, né? A gente não sabe se isso vai acontecer. Mas, se colocar, tem força para conseguir passar? Tem força, Elisa, porque ainda há aquele descontentamento, que a gente sabe bem que vem ali do Congresso Nacional em relação a várias pautas. Então, você vê que tem força, você vê que tem traição, você vê a grande mídia, eu expliquei para você, não é somente uma, a CNN, o Estadão, várias falando a mesma coisa, que nos bastidores eles estão relatando isso, que houve traição do Lula. Fábio, traição por quê? Porque, pô, depois de tanta ajuda, depois de tanto que o STF fez para ajudá-lo, o Lula virar as costas, é mais ou menos isso que eles estão falando. Vamos ler essa matéria aqui, vamos ler essa matéria aqui, que é da CNN, em vez da gente botar o áudio, né? Olha aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui para você ver melhor. Já dá para você ver, mas eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais a fonte aqui para ficar melhor para vocês lerem junto, né? Espera aí, aí. Eu acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Ministro do Supremo, vem traição do governo em aprovação da PEC e dizem que lua de mel acabou. Eu venho falando para vocês, né, há muito tempo já, que esse dia chegaria aonde a lua de mel iria acabar. Eu não esperava que a grande mídia confessasse para todo o povo brasileiro que a lua de mel exista. Eu não pensei que a grande mídia, sem querer, iria entregar o ouro dizendo que houve uma traição. Ou seja, que o STF estava juntinho com Lula. Existia ali uma união com Lula. Existia um colunho, talvez, com Lula. Não sabia que iam dizer isso, mas confessaram para a gente. Então, o interessante aqui é que nós fizemos uma matéria, eu acho que foi mais ou menos um mês e meio atrás, sobre aquela propaganda que tinha no Brasil do efeito Olavo. Eu sou você amanhã. E naquela matéria nós explicávamos a você que o Lula tudo indica que ele tem medo do Alexandre de Moraes. Existe um ditado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, tem medo de linguiça. Então, o que acontece? O Lula já foi preso pelo próprio STF. Então, o Lula também foi solto por eles. Então, o Lula sabe desse efeito Olavo. E o Lula acredita que, uma vez que esse negócio do dia 8 seja resolvido, seja uma página virada, o canhão vai ser apontado para ele. Então, por isso, nessa matéria, que era uma matéria da Veja, se não me engano, eles diziam que, por isso, o Lula queria colocar ministros, que esses ministros iriam combater o Alexandre de Moraes. Seriam ministros que seriam ministros fortes para bater de frente com o Alexandre de Moraes e não permitir que o Alexandre de Moraes, futuramente, fosse para cima do Lula. Basicamente, isso. Basicamente, era a matéria da Veja. Então, hoje a gente vê que você não pode dizer para a gente que foi uma coincidência de que 15... Estava lendo aqui, na matéria aqui. 15 senadores governistas votaram a favor da PEC. Então, o SCF se sente traído porque 15 dos senadores que votaram em favor da PEC eram do governo. Então, eles se sentem traídos porque eles acham que o Lula está por trás dessa jogada. O Lula, um dia antes, estava dando abraço e beijo no Alexandre de Moraes, colocando ali, comemorando, abraçando, condecorando, etc. E, um dia depois, os seus, entre aspas, senadores vão em contra. E, nos bastidores, eles dizem se sentir traídos. Então, a gente tem que entender isso aqui. Vamos lá. Vamos ler a matéria. O papel do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, do PT, teria sido criticado, segundo fontes ouvidas pela CNN. Então, o líder do PT, no Senado, votou em favor da PEC. Vamos lá. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, viram traição do governo Lula na aprovação da PEC, que limita decisões individuais na corte. E dizem nos bastidores que acabou a lua de mel com o Palácio do Planalto. A CNN, uma... A CNN, um magistrado afirmou, em caráter reservado, que o líder do governo do Senado, Jacques Wagner, desempenhou um papel lamentável na sessão desta quarta-feira. Então, você vê, né? A avaliação de integrantes do Supremo é que, embora tenha dito que o governo não emitiria posição sobre a proposta, Wagner deu um sinal verde à base governista ao declarar voto favorável ao texto. O resultado da sessão mostrou que senadores alinhados ao Planalto foram fundamentais para que a PEC tivesse 52 votos, três a mais do que o mínimo necessário. De acordo com relatos feitos à CNN, a posição favorável de Wagner, a PEC, provocou a ira dentro do Supremo. Ministros chegaram a ligar para o time do Palaciano e para senadores que estavam no plenário em busca de explicações. Rapaz, você imagina! Eles, de acordo com a CNN, ligaram! Ligaram para tomar satisfações. Cara, olha o absurdo que nós estamos vivendo. Olha isso, Brasil! Os senadores passam uma PEC e recebem telefonemas para justificarem o motivo pelo qual eles estão votando numa PEC. Rapaz, isso é um absurdo! Os senadores, eles estão representando o povo e eles aprovam, desaprovam a PEC que eles quiserem. E não é do STF questionar ou não o que eles estão fazendo. O STF, ele pode e tem na sua prerrogativa de julgar e saber se o caso é constitucional. Mas eles não têm o direito de ligar e pressionar senadores. Muitas pessoas acreditam que existe muito rabo preso e essas ligações podem prejudicar um processo democrático. Então, isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte o que a gente está vendo aqui no dia de hoje. Isso aqui é uma coisa muito séria. Ligaram para senadores que estavam no plenário em busca de explicação. Ouviram, no entanto, que o movimento não havia sido combinado com o Planalto e que, assim como na corte, ali também estavam todos surpresos. Pessoal, pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. O Lula, à esquerda, à esquerda, uma das diferenças da esquerda e da direita é que, à direita, nós acreditamos na liberdade de expressão, acreditamos na liberdade do indivíduo. Você pode pensar diferente do que eu penso e eu te respeito. Nós continuamos sendo de direita com alguns pensamentos diferentes, desde que sua base é uma base conservadora. Agora, os pensamentos ali, eles mudam. Por exemplo, existem conservadores pró-armas, existem conservadores que não são pró-armas. Eu entendo isso. Entendeu? É um ponto de divergência que a gente entende. Ok, o cara acha por alguns motivos questionáveis, eu sou pró, mas o cara é contra, mas o resto a gente concorda. A esquerda não é assim. Ou todo mundo obedece o papai Lula, ou você é jogado para fora, jogado na lixeira, como aconteceu com o Ciro Gomes na campanha passada. Você lembra disso. Então, não me venha dizer que o líder do Senado petista vota em favor da PEC e Lula não sabia. Não me venha dizer isso, porque é muito, é você achar que nós somos muito inocentes. se o líder do PT no Senado votou em favor de uma PEC, o Lula sabia e ele está apenas obedecendo ordens. As ordens foram dadas por Lula. Mas, Fábio, tem um outro senador lá, a Gazela, o outro senador que não votou. Claro, porque o Lula não quer deixar tão óbvio assim. Então, é óbvio que ele falou, olha galera, vocês votam em sim suficiente para passar, vocês votam que não. Porque aí a gente vai tentar enganá-los. Mas, eles perceberam. Agora, não vem dizer para mim que o governo Lula não sabia, né? Não, não sabia de nada. Não, inocente. Não, o Lula sabia. O Lula é o papai da esquerda e tudo que eles fazem é o que o Lula quer. Vamos entender isso. Em outra frente, ainda durante o dia, antes do início da sessão, chegou ao Supremo a informação de que senadores teriam sido informados de um acordo com o tribunal para aprovar a proposta. A CNN, ministros negaram qualquer tipo de acerto sobre a aprovação da PEC. A avaliação do Supremo é que, agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve deixar a proposta na gaveta. Senadores ouvidos pela CNN disseram que Wagner justificou o movimento como necessário para que o governo consiga apoio na casa e matérias de pauta econômica. O aceno de Wagner e de outros senadores da base governista à proposta capitaneando pelo presidente Rodrigo Pacheco foi considerado fundamental para evitar a derrota no Planalto em propostas consideradas essenciais pelo time do ministro da Fazenda Fernando Haddad. Então, cara, isso aqui está muito complexo, está muito complexo. Nós precisaremos fazer uma live talvez num sábado para a gente tentar quebrar essa complexidade que é essa jogada, porque, cara, eu não... A gente tem que olhar para o Lula e entender todas as críticas ao Lula. Ela é válida, o Lula gastou um bilhão em viagens, ou seja, tem que criticar mesmo, o Lula é um dos piores presidentes, talvez o pior presidente da história do Brasil. Mas, a gente não pode olhar o Lula e pensar que ele é um idiota político. O Lula, ele também é um estrategista político. Cara, nós não podemos menosprezar alguém que é, está, como presidente pela terceira vez. mesmo um relógio quebrado, mesmo um ignorante, terceira vez fazendo a mesma coisa, ele aprende muita coisa. Então, a gente tem que entender que o Lula está jogando o jogo político e ele sabe jogar esse jogo, ele sabe manipular, ele sabe mover os pauzinhos, ele sabe comprar, ele sabe entregar dinheiro, ele sabe a jogada. Então, a gente não pode olhar e menosprezar e achar que esse jogo de xadrez, ele é muito simples. Não. Tem caroço nesse angu e a gente precisa analisar o que está acontecendo. Se acabou a lua de mel, o que vai acontecer agora em diante? Realmente o STF vai para cima agora do PT? Vai esperar terminar a questão do dia 8? Ou começa agora indo para cima do PT? O que vai acontecer? O STF vai dar uma resposta ao PT pelo que o PT fez contra eles? O Lira vai engavetar? Eu fiz a live hoje de manhã explicando para você que, na minha opinião, o Lira vai dar uma de João sem braço porque o Lira quer poder. Ele quer colocar o próximo presidente da Câmara. Ele quer um capital político. Então, quando o Lira fala não sei se a gente vai ter tempo de passar isso, o Lira está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um preço. Eu tenho um preço. é negociável. É uma... Como é que fala em português? Um auction. É um auction. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 10 horas. 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Agora são 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40. É isso que ele está fazendo. Leilão. Leilão. Ele está fazendo um leilão. Ele está fazendo um leilão. Ele tem o preço, ele tem o produto e agora ele está perguntando quem dá mais. Quem dá mais? 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40. Eu vi o quadro. Escoço. Saem, 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 saem. Agora é o meu, 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 meu. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Ele está negociando o poder. Nada naquela casa ali é negociado para o bem do povo, para o bem-estar da população. Esquece isso. As negociações são negociações políticas que eles precisam ganhar poder para que aconteça. A mesma coisa aconteceu no Senado. Não foi que eles fizeram isso porque eles estão preocupados com você ou com a gente. Não. Eles fizeram isso porque fizeram uma negociação com o Alcoluma, fizeram uma negociação com o Pacheco e também com o PT. Porque depois disso nós vimos o Lula, quer dizer, nós também vimos o Lula junto com o Pacheco falando mal de Minas para que ele possa, talvez o Pacheco, ser um governador de Minas com o apoio do Lula. Peraí. Peraí. Então se o Lula está muito aborrecido com o Pacheco porque o Pacheco fez algo nessa PEC que é contra e o governo Lula não gostou, como é que o Lula se junta com o Pacheco e diz que vai apoiá-lo em uma suposta corrida para o governo de Minas? De repente, o Lula aceita isso. Então você vê que tem muito caroço nesse angu e nós teremos que fazer mais pesquisas porque essa jogada tem que ser desvendada. A gente tem que desvendar essa jogada, mas vamos pensar sobre isso, tá bom? E rapidamente, para não ficar muito longo o nosso vídeo, vamos direto aqui o André Mendonça e muitas pessoas falando que o André Mendonça é traidor. Eu quero ler essa matéria, né? O que aconteceu? Quando o nosso querido patriota, que Deus o tenha, que Deus proteja e conforte a sua família, ele pediu um habeas corpus, o André Mendonça negou. Então muitas pessoas estão apontando o dedo e digo para você que aqui não tem passapano. Várias vezes eu critiquei o André Mendonça, várias vezes vocês me xingaram, por quê? Porque o Terrivelmente Evangelico fez um montão de cagada e aqui você sabe que aqui não tem passapano, fez cagada, a gente vai falar que as cagadas foram feitas, ele votou em favor da prisão do Daniel Silveira, ele votou em um montão de coisa errada. Claro que ele ainda assim, com todas essas cagadas, ele é um dos menos piores que temos ali. Fato seja dito. Mas agora, em questão de libertar o patriota que faleceu, ele negou o habeas corpus. Mas, as pessoas estão dizendo se ele negou, então a culpa é dele. A culpa é dele. Então, o presidente Bolsonaro, ele explicou algumas coisas aqui que as pessoas talvez não estejam entendendo. Vamos tentar aqui mostrar para você aumentar aqui, para você ler junto comigo. Vamos lá. O que diz Bolsonaro sobre a decisão de Mendonça que negou liberdade a Clareston? O que diz o Bolsonaro? Vamos ver o que diz o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu o ministro Alexandre André Mendonça após este ser alvo de críticas do campo conservador devido a uma decisão envolvendo Clareston da Cunha, que morreu após passar mal na prisão da Papuda. Mendonça foi alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais por não conceder habeas corpus a Clareston, que já enfrentava problemas de saúde. Em entrevista ao colunista Igor Cadélia do Portal do Metrópolis, Bolsonaro afirmou que Mendonça foi injustamente criticado, uma vez que o ministro teve de se ater aos tramites legais. O ex-presidente destacou que, de acordo com o entendimento consolidado em súmula do STF, apenas o relator do caso, o ministro Alexandre Moraes, poderia analisar um pedido de soltura. Ainda de acordo com o entendimento de Bolsonaro, segundo a súmula consolidada no STF, não é competência de qualquer ministro conceder habeas corpus contra ato de outro ministro. A liberdade de um preso, incluído dos detidos no dia 8 de janeiro, só pode ser determinada pelo relator da ação que resulta em sua prisão, no caso, ministro Alexandre de Moraes. Então, pessoal, o presidente Bolsonaro explica de maneira muito simples que é uma regra, é uma lei dentro do STF. Quem prendeu é o Alexandre, só quem pode soltar é o Alexandre. Então, o André Mendonça não tinha, não era prerrogativa dele fazê-lo. Então, é isso que o presidente Bolsonaro explica. Ah, Fábio, eu discordo. Ah, Fábio, eu concordo. Eu só estou mostrando para você o que o presidente Bolsonaro disse. Se você discorda ou concorda, parabéns, a gente pode discordar e concordar. Só estou mostrando a matéria e a explicação do que o presidente Bolsonaro tem a falar sobre isso. Já falei para vocês que quando alguém erra, a gente critica, quando alguém acerta, a gente bate palma. Quando alguém está criticando alguém, a gente analisa a crítica para ver se essa pessoa merece ser criticada ou não. E aqui é o que a gente mostra para você, tá bom? galera, não esqueça de ajudar a gente na nossa vaquinha. Hoje de manhã faltamos 700 reais e eu acho que essa semana a gente consegue cobrir 700 reais e a gente começa a comprar as coisas, começa a fazer mais vídeos, começa a melhorar as qualidades porque a gente precisa andar, chegar ano que vem e para o tudo ou nada, tá bom? Então Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã às seis da manhã. Aqui nos Estados Unidos é dia das ações de graça, eu vou trabalhar o dia todo. Estou saindo agora para trabalhar, vou trabalhar o dia todo e não vai dar para fazer vídeo mais tarde, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês depois, galera. Tchau, tchau.